Sabe aquelas edições especiais de jogos que quando você bate o olho, assim, você pensa naquele meme, sabe aquele meme? Karabuki, pegue meu dinheiro, sabe? Então, eu vou falar sobre elas hoje. Ok, belas guerreiros, eu sou o William Roth e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre aquelas edições de jogos que faz a gente babar, assim, sabe? Aquelas edições especiais completas, com action figures, com mapas, com trilha sonora, com DVD de making of, sei lá, que vem completona, que vem com tudo. Ou que vem com alguma coisa que você fica assim, sabe? E fala, pô, eu preciso disso aqui. E aí a gente sabe que a cada ano novas edições como essa são lançadas, né? Edições incríveis que deixam cada vez mais os fãs loucos aqui. O cartão de crédito chega a tremer aqui. Vamos conferir. Mas antes, vocês sabem, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, caso seja novo por aqui. E caso já conheça o trabalho e queira ajudar um pouco mais, então torne-se membro, beleza? Por um valor bem baixo, você pode ajudar bastante com esse projeto aqui e ainda pode ter vários benefícios aqui no canal, beleza? Clica aqui embaixo no botão seja membro e ajuda aí, valeu? Que satisfação, aspira. Então, senhores, eu já aviso a vocês que esse vídeo aqui contém imagens fortíssimas, realmente muito fortes, né? Porque é sempre a tortura ver essas edições de colecionador e não correr pra passar o cartão, né, bicho? Então, já aviso logo que vai ser difícil de assistir. Então, sem enrolação, vamos logo pra primeira edição aqui. Quem é fã da franquia Socon sabe que Socon 4, apesar de ser o game mais bonito da franquia, ele é um dos mais fracos em relação aos outros aí, né? Mas uma coisa a gente tem que admitir, que essa edição de colecionador aqui, essa era muito foda, era muito boa. Ela vinha com os controladores do PS Movie, né, que naquela época já não era lá muito barato. Ela vinha com a câmera, né, a câmera do Playstation, a Playstation Eye. Vinha essa arma show, claro, né, aqui, lembrando uma MPX. Além do jogo, claro, né? Eu lembro que eu babava por essa edição na época. Aliás, eu acho que era o sonho de consumo de qualquer pessoa que curtisse jogos de tiro, né? A gente ficava naquela expectativa, né, aquela curiosidade de saber como era jogar pra aquele negócio e tudo mais. Enfim, e o melhor de tudo é que dava pra jogar em outros jogos de tiro também, que davam suporte ao PS Movie, né? Infelizmente, eu só fui testar muitos anos depois, então é isso, né? Mas naquela época era um sonho de consumo mesmo. Tem gente que adora o COD, tem gente que prefere BF, tem gente que não gosta de nenhum dos dois. Mais uma coisa, com certeza é unanimidade. Essa edição especial do COD, que pra mim é uma das melhores que eu já vi, é realmente incrível. Essa edição, ela traz, evidentemente, o jogo, né? Tem steelbook ali, todo bonitão. Ele traz um livro de arte, com artes conceituais e tudo mais. Traz também o código de download pro primeiro jogo da franquia, pra ir a nostalgia e tal. Mas, claro, que ninguém tá nem aí pra tudo isso. Por quê? Porque o que importa nessa edição é esse OVN incrível aqui. Olha essa coisa, velho. É uma perfeição isso aqui. Vem junto com essa edição. Vem até uma cabeça aqui, pra poder usar como stand e tudo mais. É muito bom mesmo. E, o melhor de tudo, esse óculos, ele é totalmente funcional. Imagina aí. Imaginou isso aí, né? Usando esse OVN pra tudo. Sair apagando as luzes dentro de casa e usando OVN. Metal Gear 3 é um game que dispensa comentários, né? Quem já jogou sabe que é uma obra-prima do Kojima. E essa edição especial deixa o game ainda mais com a cara do Kojima, né? Essa edição aqui, ao contrário das outras que eu comentei aqui, ela não vem com nenhum action figure. Até poderia vir, na verdade, né? Mas não. Não vem com nenhum action figure. Não vem com livro de arte. Não vem com nada disso, mas ela vem com um disco extra. Que vem todas as cutscenes do jogo editadas ali, como se fosse um filme. Bem interessante. Eu sei que, hoje em dia, isso pode não parecer nada demais. Até porque qualquer um pode fazer isso, né? Pegar os clipes ali e editar. Até no celular dá pra fazer, hoje em dia. E aí, depois, a pessoa sobe pra alguma plataforma de vídeo, pro YouTube, sei lá. Mas, essa edição, ela é de 2006, cara. Naquela época, nem existia YouTube. Aliás, eu acho que existia. E o YouTube, se eu não me engano, ele é de 2005. Mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Mesmo que existisse YouTube, eram pouquíssimas as pessoas que usavam. As pessoas mal conheciam e tal. Enfim, quem é fã de Metal Gear sabe que o Kojima, ele é muito ligado ao cinema. E essa é a edição mais cinematográfica de Metal Gear, digamos assim, né? Vale muito a pena ter na coleção. Pra quem quiser gastar uma grana aí, porque tá bem salgada. A franquia Halo não é exatamente o meu estilo de jogo de tiro. Vocês me conhecem, né? Vocês sabem que eu prefiro muito mais os táticos. Inclusive, nesse canal aqui, a gente foca mais nisso. Mas, essa edição do Halo aqui, eu compraria fácil. Ela vem aí com esse capacete do Master Chief. Ficou sensacional esse negócio aqui. Tem um suporte. O suporte também é bem bonito e tal. Mas, aqui, eu que acabei de falar do OVN aí, da edição do Kojima. Esse é o grande problema nessa edição aqui. Porque esse capacete, você não consegue usar ele. Você não consegue pôr na sua cabeça. Por menor que ela seja, né? Esse não é o caso. É porque ela é uma peça decorativa mesmo. É uma pena. Realmente, é uma pena. Porque eu acho que todo mundo que olhou isso aqui pela primeira vez, pensou a mesma coisa. Pô, eu vou poder usar o capacete do Master Chief e tal. E não, não vai. Já fica aí a dica pra Microsoft, inclusive, quando estiver pensando em fazer uma nova edição. De repente, uma edição nova dessa aí com o Halo Infinity. De repente, ó. Traz um capacete funcional aí, Microsoft. Que é isso. Eu quero saber a opinião de vocês aqui também. Se vocês comprariam essas edições. Ou se vocês já têm alguma delas, né? Comentem aí embaixo. Se por acaso eu esqueci de alguma dessas edições especiais, bem especiais aí. Como essas que eu comentei nesse tipo de jogo, evidentemente, né? Eu conheço outras edições especiais sensacionais, assim como a do The Witcher e tudo mais. Mas eu preferi focar só nos jogos de tiro aqui, que é o que a gente comenta aqui no canal, né? Então eu deixei mais focado aqui nos jogos de tiro. Se vocês conhecerem alguma edição especial desse tipo aí com jogos de tiro. Então comentem aí pra poder dar uma olhada também, beleza? Me sigam aí nas redes sociais pra poder conferir ainda mais conteúdos como esses. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão. Foco na missão.